Boa noite 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 Só eu e você perdido em love Deixa em off Deixa em off Aquele beijo, deixa em off Aquele toque, deixa em off Aquela tentação, aquela atração Eu e você é do Mas gostoso Só eu e você perdido em love É, bem melhor assim, né? As coisas de gênero Deixa leve, mano Deixa acontecer Ei, senhor Eu sei Que às vezes rola um brilho no ar Eu sei Tentei, mas não consigo evitar Talvez Esteja rolando uma paixão Não sei Talvez Me quer Do jeito que também quero você Qual é? Será que a gente vai se entender? Mulher As coisas não são tão simples assim Eu sei Talvez Vou me entregar sem medo da paixão Chega bem pertinho, nem de sua mão Vem, não demora Que a hora é agora Vamos namorar Vou me entregar sem medo da paixão Chega bem pertinho, vem de sua mão Vem, não demora Que a hora é agora Vamos namorar Eu sei Que às vezes rola um brilho no olhar Eu sei Tentei, mas não consigo evitar Talvez Esteja rolando uma paixão Eu sei Talvez Me quer, me quer, me quer Do jeito que também quero você Qual é? Será que a gente vai se entender? Mulher As coisas não são tão simples assim Eu sei Talvez Vou me entregar sem medo da paixão Chega bem pertinho, nem de sua mão Vem, não demora Que a hora é agora Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar Eu sei Que às vezes rola um brilho no olhar 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 Vamos namorar Vamos namorar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Também Se peço a volta Você bem sabe que esse tempo sente falta Ainda sinto o cheirinho dessas coisas Gerando seu pijama Peguei a tal Perderando de tudo que é só seu Todo carro já tem estresse Se for parar pra pensar Viver longe um do outro Se for decente tão pouco Todos os carinhos que você sabe me dar Vem Reviver Esse nosso romance Se as pé é o seu mais chance Pra provar meu amor Vem Vem pra mim Você é minha dara Meu desejo não para Diga logo que sim Que o policial acontecer E Deus já se conquistar Pro nosso amor ver acender Sonhar 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 com o mais belo amor E contigo aonde eu for Paris, Japão ou Equador Sonhar 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 com o mais belo amor E contigo aonde eu for Paris, Japão ou Equador Sonhar Te peço volta Se o melhor sabe que esse nego sente falta Ainda sinto um cheirinho dessas coisas Gerando seu pijão Todo carro já tem estresse Mas isso passa Se for parar pra pensar Não tem mais nada Viver longe um do outro Se for decente tão pouco Todos os carinhos que você Vocês então vem 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 Eu vou deixar acontecer Eu já te comprei o que vai O nosso coração Só é Chega aonde eu for Só é Vem que vem Te peço volta Agora é o seguinte Essa música Eu fiz Música minha Diego Almeida Fiz pro meu finado pai Que esteja com Deus Que eu já aprendi pra sete anos Música se chama Velho Amigo Tudo que eu aprendi É questão de honestidade De trabalhar De não ir pro lado errado né Do lado do crime Eu aprendi com ele Então não podíamos Passar despercebidos Fizemos essa homenagem pra ele Alô meu velho Que esteja com Deus Velho Amigo Grupo Fio na Batucada Pereira e Diego Almeida Vamos simbora Música Vai no velho Amigo Que este foi saudade de você Pra você fez essa canção Espero um dia quando eu te encontrar Te agradecer Tudo que você deixou Pra mim Me mostrou os atalhos da vida Me contou que a vida É bandida Só reserva tristeza e dor Olha só Olha só Tão aqui pra expressar sentimento Ainda sinto uma dor aqui dentro E sento a volta de você Não é aquilo que você falou Filho tem a força pra lutar A vida prega peças com aquele que é ruim já torna Oh, 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 oh É pra tudo que você falou Filho tem a força pra lutar A vida prega peças com aquele Vai meu belo Amigo Que este foi saudade de você Pra você fez essa canção Espero um dia poder te encontrar Te agradecer Por tudo que você deixou Pra mim Me mostrou os atalhos da vida Me contou que a vida É bandida Só reserva tristeza e dor Vocês Olha só Olha só Você É Você falou Filho tem a força pra lutar Filho tem a força pra lutar Com aquele que é ruim já Ruim já torna Eu tô dizendo o que você falou Você falou Você falou Você falou Você falou A vida prega peças com aquele que é ruim já torna Ruim Inibre É pra tudo que você falou Você falou Filho tem a força pra lutar Seja pra lutar A vida prega peças com aquele que é ruim já torna Com aquele que é ruim já torna Eu tô dizendo o que você falou Você falou Você falou A vida prega peças com aquele V Jones Vai meu belo Amigo Que este foi saudade de você Pra você fizer essa canção Deixa rolar Mas vem sempre essa janela Não marque a hora ou lugar Vai ser de qualquer maneira Deixa fluir Que nada vai impedir Nosso desejo é maior Queima bem mais que fogueira Vila Batucada, meu parceiro Deixa rolar E a diferença é de amar Não há de amar Vai ser de qualquer maneira Deixa fluir Que nada vai impedir Nosso desejo é maior Queima mais que fogueira Nenhuma gelos é de troféu Nenhum brilho que traz um olhar Que eu vejo tem fogo de mel Que doçura pode te tocar Sem medo de amar ser feliz O destino pra não dessa vez Vai rolar Vai rolar Vai rolar Não é só mais um caso de amor Nem promessas e juras não há Nem um filme que o Bento levou Paixão que chegou pra ficar Sem medo de amar ser feliz O destino pra não dessa vez Vai rolar Vai rolar Vai rolar Olha que beleza Fina batucada pra vocês Sou da regina da castela, não pode crer Já fui nos principais, telejornais Procurei nas grandes capitais Pelos muros da cidade, declarei Senhor Amor, tem a internet, o viante Nessas repulsas deles eu mandei Viz de tudo pra provar que é pra valer Senhor Amor, Deus Testemunha maior dessa minha aflição Deus, sabe a dor que eu cago no meu coração Mas não vou pra quejar, que preciso for Só pra você voltar Falei sem pensar Eu quero te amar Se você não dá notícias Não dá pra minha vontade Me liga dar sinais de vida Eu tô morrendo de saudade Eu tô no beco sem saída Chega de tanta cura base Me liga dar sinais de vida Eu tô morrendo de saudade Amor, amor, amor Olha Eu tô falando sério, eu tô apaixonado Mas tenho compromisso, hoje eu sou casado Já tenho até filhos de você também Mas só o que importa é a sua Nunca há Falando bem baixinho aqui no meu ouvido Não tem que nessa história valer o perigo Já escolhi você pra ser meu papo Quero te amar, te amar, te amar Já escolhi você pra ser meu papo Quero te amar, te amar, te amar Passa o teuTIMO, joga Yajemamba Pega a cama Palm a da mão Jira, bomba da mão Passa o teuTIMO, joga Yajemamba Brica comigo o buried Eu faço e lê Eu não queria mudar Você é bem que avisou Queria terminar Queria terminar Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Vocês aí vem que vem Por terra atrás Logo eu Baste de frente Coloca essas minhas E que o dos me achem Logo eu Que entrei no teu jogo E queimei no fogo Pior que adeus Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Que eu perdi essa gente E que o dos me achem Quis nos vencer Sem deficiência Só o do que queimei no fogo Logo eu Logo eu Namorar aonde o som se esconde E chegar um novo beijo doce Hoje a boca de meu fruto age Hoje não há nada melhor Nessa vida Deixar o mar Um horizonte Pra você e eu Nosso romance Vejo o outro lado Dessa ponte Deu olhar Me seduz Mas ainda E o que? Eu prometo te amar Chegar no paraíso Você Tudo mais sonhado Nessa vida acontecer Continuo em ser Agora que estamos juntos Tem que passar e se perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá se fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Vou poder te dizer Você Agora sim Agora sim Vem! 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 Agora é pra valer Não vou mais voltar Cansei de sofrer Cansei de chorar Cansei de entender Cansei de tentar Doar você Cansei de chamar Cansei de chamar Cansei de chamar Cansei de chamar Cansei de tentar Doar você Cansei de chamar 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 Fim da batucada Amor, amor, amor Agora é sério, pois aliança no medo Amor, amor, amor Meu coração é tão doce, eu não tenho medo Eu que nunca quis saber de nada Não saía das baladas Adorava as madrugadas Decidi que é o momento De parar de ver com a sacanagem Embarcar nessa viagem De uma vez tomar coragem De pedir casamento Eu nunca imaginei na minha vida Que um dia eu seria homem de uma só mulher Quando você chamou, tudo mudou Me apaixonei, tô aos seus pés Amor, amor, amor Amor, amor, amor Coração é tão doce, eu não tenho medo Amor, amor, amor Agora é sério, pois aliança no medo Amor, amor, amor Coração é tão doce, eu não tenho medo Eu que nunca quis saber de nada Eu que nunca quis saber de nada Não saía das baladas Adorava as madrugadas Decidi que é o momento De parar de ver com a sacanagem Embarcar nessa viagem De uma vez tomar coragem De pedir casamento Nunca imaginei na minha vida Que um dia eu seria homem de uma só mulher Quando você chamou, tudo mudou Me apaixonei, tô aos seus pés Amor, amor, amor Agora é sério, pois aliança no medo Amor, amor, amor Meu coração é tão doce, eu não tenho medo Amor, amor, amor Agora é sério, pois aliança no medo Amor, amor, amor Meu coração é tão doce, eu não tenho medo Amor, amor Agora é sério, pois aliança no medo Amor, amor Meu coração é tão doce, eu não tenho medo Amor, amor Agora é sério, pois aliança no medo Amor, amor, amor Meu coração é tão doce, eu não tenho medo Não tenha medo Quero acordar com você E relembrar pra ter De vida nova e dizer Quanto eu amo você Manobrança, nova esperança Uma, duas e paixão Dove de criança, pelas danças Assim eu vou ganhar você Geral, 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 vocês vêm Chorar pra que chorar? Chorar pra que chorar? Chorar pra quê? Vem minha prosa, eu vou sem enlouquecer Quero acordar com você E relembrar o prazer Te virar nova e dizer O quanto eu amo você Uma lembrança, talvez ser essa Uma doce paixão Flux de fiança, pelas anteças Assim eu vou ganhar você Vem que vem Ah, pra ver, se eu não consigo mais Cada você é demais Eu vou sem enlouquecer Pra que chorar, pra que chorar Se eu não consigo mais Cada você é demais Cada você é demais Eu vou sem enlouquecer Eu vou sem enlouquecer Eu vou sem enlouquecer Eu vou sem enlouquecer Eu vou te enlouquecer Eu vou te enlouquecer Se ele não fizer direito Em nada não Eu vou te pegar de jeito e vou roubar Teu coração Se ele não te der carinho Vai te perder Tô um tempo na fila esperando por você Te lembra pro cinema Mas fica fazendo cena Quando eu passo perto de você Te lembra pro pagode Ai meu Deus, como é que pode? É difícil de entender Se o homem não queria Se a tal na noteria Ganhar uma mulher assim Mas se a tal na munil Vai dar conta do perigo Quando eu te roubar pra mim Eu vou te dar amor 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 Se ele não fizer direito Em nada não Eu vou te pegar de jeito e vou roubar Meu coração Se ele não te der carinho Vai te perder Eu tô um tempão na fila Esperando por você Te lembra pro cinema Mas fica fazendo cena Quando eu passo perto de você Te lembra pro pagode Ai meu Deus, como é que pode? É difícil de entender Mas diz que o homem não queria Se a tal na noteria Ganhar uma mulher assim Mas se o cara morre Vai dar conta do perigo Quando eu te roubar pra mim Eu vou te dar amor 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 Amor, amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor É muito mais que eu mereço Acordar com o teu sorriso Luminando meu viver toda manhã Como o brilho do sol Do sol Cês tocam com a bolhada Dando beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Vem que vem você Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer Capaz de melhor do meu dia Eu tomo apanho com você Com você A gente trouxe a boa Duz apaixonado Duz apaixonados Se beijado Namorando no chuveiro A gente trouxe a boa A gente trouxe a boa Calor do baile Vem a mecha o voa Mão se lixa o corpo inteiro A gente trouxe a boa A água cai E vai levando de bolinhas de espumas É o nosso país de prazer De prazer A gente trouxe a boa Duz apaixonado Se beijado Namorando no chuveiro A gente trouxe a boa O calor não vai e bem Mexe o amor Se lixo o corpo inteiro A gente trouxe a boa A água cai E vai levando de bolinhas de espumas É o nosso país de prazer Vem que vem Amo tão mais que mereço Acordar com esse cervejo Luminado pra viver toda manhã Como o brilho do chão Do chão Sente sua boca molhada Dando beijo Abonos Caia galas e açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Tem quem gosta de fila Batucada, canta aí Vem! Toma banho com você Com você, com você A gente trouxe a boa Tudo que eu já apaixonado Se beijado Namorando no chuveiro A gente trouxe a boa O calor do Bahia bem A minha chuva mal Desliza o corpo inteiro A gente trouxe a boa A água caindo Vai levando mil bolinhas de espumas É o nosso banho de prazer É o nosso banho de prazer A gente trouxe a boa Tu vai se apaixonar Se beijar Namorando no chuveiro No calor do Bahia bem A gente trouxe a boa A água caindo Vai levando mil bolinhas de espumas É o nosso banho de prazer Ô meu parceiro Lá 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 Diretamente da restinga Lá 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 Grupo fino na batucada, bom Oi beleza Que beleza Lá 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 Olha que lingard É muito mais Boa noite, só que... Mas só faz barulho aí Ei, ô, ei Ei, ô, ei Vem comigo pra balada Tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar Vou te agarrar Vou te beijar Sem essa de sentimento Vamos discutir o momento Ninguém é gira Ninguém é roda É se liberar É por isso que eu vou pra lá É por isso que eu vou pra cá Me gira, 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 gira E pega Se eu te pego, você me pega Se eu te pego, você me pega Que loucura, que delícia Acredita que hoje tem Se rolar o sinal Um olhado é que seja Se agarre e beija Se agarre e beija Com o xixinha do lado Como quem deseja Se agarre e beija Se agarre e beija Se rolar o sinal Um olhado é que seja Se agarre e beija Se agarre e beija Com o xixinha do lado Como quem deseja Se agarre e beija Se agarre e beija Pra lá e pra cá Vem Tchau, tchau Tchau, tchau Vem comigo pra balada Tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar Vou te agarrar Vou te beijar Sem essa de sentimento Vamos curtir o momento Ninguém é gira Ninguém é roda É se liberar É por isso que eu vou pra lá É por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira E pega Seus pé, você me pega Seus pé, você me pega Que loucura, que delícia Acredita que hoje tem Se rolar o sinal Um olhado é que seja Puxa a garre e beija Puxa a garre e beija Mão de dinha no lábio Como quem deseja Puxa a garre e beija Se rolar o sinal Um olhado é que seja Puxa a garre e beija Puxa a garre e beija Mão de dinha no lábio Como quem deseja Puxa a garre e beija Se rolar o sinal Um olhado é que seja Puxa a garre e beija Mão de dinha no lábio Como quem deseja Puxa a garre e beija Puxa a garre e beija Se rolar o sinal Um olhado é que seja Com xixinha no lado, como quer dizer Vem que vem Foi pra lá e pra cá, vem Tchau, tchau, tchau Que beleza Quem se pinta de amigo antes cinta Com o tempo vazio desbotar Com certeza vai dar mole Alguém vai desmascarar Uma grande amizade é um pacto feio Que sinceridade Não oscila, não vacila Da nossa sangue a leonagem Cheira amiga que eu fui pra você Que não só me me retribui Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci É, será amiga que eu fui pra você Que não só me me retribui Só é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar que eu não quero ouvir Eu acho que jamais te conheci Logo você Que era como se eu fosse um irmão Mesmo enquanto eu te dava razão Eu deixava contigo Logo você Que eu achei que podia contar Seu barulho eu cansei de comprar Te livrei do perigo Já que você Que eu não me considerou Não me chame de amigo Não me chame de amigo Logo você Logo você Que era como se fosse um irmão Eu me dava, te dava razão Eu fechava contigo Logo você Que eu achei que podia contar Seu barulho eu cansei de comprar Te livrei do perigo Só que você Não me considerou Não me chame de amigo Quem se pinta de amigo A gente Tô com o tempo Vai se desmontar Com certeza vai dar mole Alguém vai desmascarar Uma grande amizade É um pacto Feito com sinceridade Não oscila Não vacila Tá no sangue A lealdade Você é Ser amiga Que eu fui pra você Que não soube me retribuir Já é tarde pra se arrepender Nem precisa explicar Que eu não quero ouvir Eu acho que jamais Te conheci Logo você Que era como se fosse um irmão Eu me dava, te dava razão Eu fechava contigo Logo você Eu sei que podia contar Seu barulho eu cansei de novo Te livrei do perigo Só que você Não me considerou Eu me chame de amigo Eu me chame de amigo Chame de amigo Logo você Logo você Que era como se fosse um irmão Eu me dava, te dava razão Eu me dava, te dava razão Contigo Logo você Logo você Logo você Que podia contar Seu barulho eu cansei de novo Te livrei do perigo Já que você Não me considerou Não me chame Eu não me entendo como isso aconteceu Eu não sabia que ela tinha um amigo meu Eu fiz tudo pra tantas dias ficar Mas não deu Não falei Já tava escrito que isso ia complicar Não era o caso, não tinha como acabar Eu não sei como que eu fui me apaixonar Mas não deu Aconteceu Toca as olhadas de um ao outro sem parar Tanto jeito de tentar me esquivar Você me olhou e outra vez Pergunta que tinha razão Eu não tinha razão Diz agora como é que vai fazer Vou pra cima ou melhor não se mover Já vou no estudo É você que tem que resolver Que ela me avisou Estava com alguém Agora enrolou Me apaixonei também O pior de tudo É que ele é meu amigo Você devia vir com placas de perigo Diz agora se é ele ou eu Por quê? Por quê? Não há pontos de enlouquecer O pior de tudo Estava com alguém Agora enrolou Me apaixonei também E o pior estuda Que ele é meu amigo Você devia vir com cara de perigo Diz agora se é ele ou eu Por quê? Eu não entendo como isso aconteceu Eu não sabia que era de um amigo Fui na batucada, meu parceiro Tava escrito pra tentar te explicar Já tava escrito que isso ia complicar Não era um caso Se não tinha como acabar Eu não sei como que eu fui me apaixonar Mas não deu Aconteceu Toca as olhadas de um ao outro Tudo sem parar Dando jeito Te tentando e esquivar Você me olha em outra vez Foi com sentido E a razão É a tentação Diz agora como é que vai fazer Vou pra cima Ou melhor assim vão ver Se alguém se torna É você que tem que resolver Quem não avisou Estava com alguém Agora enrolou Me apaixonei também E o pior estuda Que ele é meu amigo Você devia vir com placas de perigo Diz agora se é ele ou eu Por que? Por que? É a ponta de enlouquecer Eu não avisou Estava com alguém Agora enrolou Me apaixonei também E o pior estuda Que ele é meu amigo Você devia vir com placas de perigo Diz agora se é ele ou eu Por que? Tão a ponto de enlouquecer Tão a ponto de enlouquecer Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Maria era que fazia tudo Dava até voltar no mundo Pra poder se agradar Maria de segunda, sexta-feira Que passava sua roupa Pra você ir trabalhar Maria não ligava a boca Porque eu esperava Sua roda só me volta Pra te amar Maria existia no verdadeiro Nunca tiva seu dinheiro Sempre pode trabalhar Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Porque já tem outro balançando a sua deda Já tem outro banco Filme no sofá Já tem outro banco Na sua geladeira Já tem outro banco E no seu lugar Só que estar a dor Só que estar a dor Só que estar a dor Maria não ligava pra fofoca Só queria amor Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo, não dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra volta, até esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria sentia com o meu brasileiro, não pedindo seu dinheiro, sempre foi ir trabalhar Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Já tenho um problema na sua lenda, já tenho um problema no filme no sofá Já tenho um problema no seu lugar, já tenho um problema no seu lugar Só que estará dor, só que estará dor, só que estará dor Maria não ligava pra volta, só queria amor Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Tá vendo aí, tá chorando porque quer Não deu valor a sua mulher A gente no carro curtindo o som, o clima tá quente, lindo de bom Você é tão linda, você é nossa gente, mas eu pego o rumo Eu pego a paz Ninguém pode nos ver, ninguém pode te saber A minha mina tá desconfiada que é você Quem me levou pro céu, me deixou no mel Pagostou a minha vida, tudo se aconteceu Falo que não posso, mas te espero tanto Falo que não quero, mas te ligo em prantos Sei que está regado, mas o que fazer? Beijei a sua boca, vi meu mundo enlouquecer Quando a proibida é muito mais gostoso Mas se vou ver de quando é perigoso Amo minha namorada de um montão Tem um jeito perigoso, vou sozinha, desce a desce Quando eu te ganho, esponho de coração Esponho de coração A gente no carro, curtindo o som O clima tá quente, lindo de bom Você é tão linda, você é nossa demais Eu pego o rumo, eu pego a paz A gente no carro, curtindo o som O clima tá quente, tudo de bom Você é tão linda, você é nossa demais Eu pego o rumo, eu pego a paz Ninguém pode nos ver, ninguém pode te saber A minha mina tá desconfiada que é você Quem me levou pro céu, me deixou no mel Pagostou a minha vida, tudo se aconteceu Falo que não posso, mas espero tanto Falo que não quero, mas te ligo em prantos Sei que está errado, mas eu me passei Deixei a sua boca, vi meu mundo enlouquecer Quando a proibida é muito mais gostoso Mas se vou ver de quando é perigoso Amo minha namorada de um montão Tem um jeito perigoso, vou sozinha, desce a desce Dois de esponho de coração Esponho de coração Escutindo o cara, eu tô te doido Vila batucada, meu parceiro É verdade, é verdade, é verdade Você é tão linda, você é nossa demais Eu vou, que é que eu tô alto Fazendo o cara É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade, é verdade Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Vejo o que fez e bem me fez pra voltar Vocês! O que fez e bem me fez, não tem juízo Desculpe os sonhos que um dia eu sonhei É pra ver, não tava pra poder Agora assista aí de camarote, eu bebendo gel Toma no cirote, no jitô na balada, risadão no pirote E você de bobeira, sem ninguém na janadeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelo Toma no cirote, no jitô na balada, risadão no pirote E você de bobeira, sem ninguém na janadeira Pra prender que a mão não é brincadeira Opa! Como é de você, ainda de agora a gente fala comigo A gente não tem coração, não tem juízo Eu sou de vez e vem de vez pra voltar Você! Pois ali, mulher Eu sou eu sonho, escondi, eu sonhei Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelo Toma no cirote, no jitô na balada, risadão no pirote E você de bobeira, sem ninguém na janadeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gelo Toma no cirote, no jitô na balada, risadão no pirote E você de bobeira, sem ninguém na janadeira Tá perdendo a bolinha, é brincadeira Opa! Opa! Música de Ronaldinho, Gaúcho e Melão Porto Alegre é o meu lugar Música de Ronaldinho, Gaúcho e Melão Você é um esporto alegre, está com saudade Eu sei que está, porque só foi pela primeira vez Que eu não passei por lá Mas eu prometo, no meio do ano eu vou lá curtir Virei ver os amigos de fãs, abraçar a família e me divertir Viajei, voltei o Brasil, mas não posso negar De Madureira é o lugar do Orlando, por tua alegria é o meu lugar Estou com saudade de você, e no meio do ano eu vou aí te ver Já contei para todos que na minha terra é o meu lugar E tenho certeza no mundo inteiro o melhor lugar não há Eu sou gaúcho, caigo no coração, a humildade mal de toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro com a minha vida de boleiro, mas sempre A minha vestida não posso ficar Eu sou gaúcho, caigo no coração, a humildade mal de toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro com a minha vida de boleiro, mas sempre A minha vestida não posso ficar O céu de Porto Alegre está com saudade Eu sei que está, porque só foi pela primeira vez Que eu não passei por lá Mas eu prometo, no meio do ano eu vou lá curtir Ver e ver os amigos de fãs, abraçar a família e me divertir Viajei, voltei o Brasil, mas não posso negar De Madureira é o lugar do Orlando, por tua alegria é o nosso lugar Estou com saudade de você, e no meio do ano eu vou aí te ver Já contei para todos que na minha terra é o meu lugar E tenho certeza no mundo inteiro o melhor lugar lá Eu sou gaúcho, caigo no coração, a humildade mal de toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro com a minha vida de boleiro, mas sempre A minha vestida não posso negar Eu não vi vocês cantar A minha vestida não posso negar A minha vestida não posso negar A minha vestida não posso negar Eu não vi vocês cantar Xinga, xinga meu parceiro Eu sou gaúcho, caigo no coração A humildade mape toda emoção Eu já rodei o mundo inteiro com a minha vida de boleiro, mas sempre A minha vecina eu não posso ficar O sol de Porto Alegre está com saudade As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver Se não me esquecia nada Ela se emocionou quando viu que é separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou resolver argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Pensou que ia amar é ver lá Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Pro coração Vocês vêem O dia passei Mas você não procurou entender O nosso amor não sou Me enrolai e desalinei Joguei a toalha, cansei E pra chegar amanhã eu não sei Eu desanimei Eu fiz tudo o que eu podia fazer Fazer Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei As malas arrumadas Dei mais uma geral só pra ver Se não me esquecia nada Ela se emocionou quando viu que é separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou resolver argumentar Qual era o que tinha pra falar Com o telefone no chão Amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração 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 Eu desanimei Eu fiz tudo o que eu podia fazer Mas você não procurou entender Procuro entender Nosso amor não sou Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Eu desanimei Tudo o que eu podia fazer Eu desanimei 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 Se faz bem ou mal, não sei Pra você foi tão normal Pra mim foi tudo que eu sonhei Que maldade, você é mentira Não tá nem aí, você vai me machucar O que sabe que pra ser bem forte, vem Se é amor ou paixão Se só não mexe, eu vou te amar Inexplicavelmente, eu não sei te negar Se é amor ou paixão Simples, mexe não Ainda aceito pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Tenta me enganar, buscar no outro alguém Sempre caiu na real Do coração de quebrado de mim Você inserir em dizer que não Diz pra todo mundo que não me quer mais Pra ligar no seu coração Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo eu vou te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais Com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Quem tá feliz Bota pra fora aí Você não conheço Me dê a chance de te dar Eu não quero mais Eu não quero mais E eu não quero mais Pra ver o som brilhar pra gente rir Primeiro a gente se apaixonou Para de caô, você me conheceu assim Gosto de cantar, hoje vem com a vida, graças a Deus Ou você me aceita, ou então deixa eu falar Quando um não quer, cada um procura o seu caminho E o que vem, dança de festa, já não é esse Dança de papo, se não quer esse igual Mas não quer sair, não quer curtir E quando sai é pra me pagar De cara feia, faça bem Por qualquer motivo você quer queimar Meu filme, meu filme Dança de neulose, se não tem motivo eu Tenho culpa se ela pede o juízo Tô indo embora A menina não é minha, a menina é minha fã De neulose, se eu tenho motivo eu Não tenho culpa se ela pede o juízo Tô indo embora, até amanhã A menina não, eu te falei Que era melhor Telefonar Antes de vir Me procurar Pra não sofrer Pra não chorar Ainda bem Que o meu amor Já percebeu Que o culpador não Fui eu Ex-namorado e mesmo assim Você já quer voltar Vem que vem Começam honestos, acontece que eu não for Eu vacilei Tem amor no fogo Mas com medo de queimar eu recuei Ai, ai, ai Eu vou deixar você na vontade Começam honestos, acontece que eu não fui Eu vacilei Ai, ai, ai Eu vou deixar você na vontade Não adianta voltar Com esse papo já vai Cheio de amor pra dar Não dá Não dá, não dá, não dá Não adianta voltar Com esse papo já vai Cheio de amor pra dar Não dá, não dá Não adianta voltar Marque um dia Em sua agenda pra mim Já se viu Se eu vou aqui, deixa eu filmar Bem triste Mas não tão triste assim Ô, Xanori Me ligar Olha o quea Júlia E chega Me convida pra sair No vento Que der Saí pra chegar outra sem ela ver A cana Pois quem é ela? Ela mexe comigo Pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Aí eu morro de amor escuro nela Tô ao ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não cujo de conter Agora vocês, vem! E agora? E agora? E agora? Vem que vem! Olha, eu tô meio... Muito mais louco e preciso te falar Ei, sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem vai dar na gente é o coração É o amor Meio sem jeito Meio sem jeito Não vou te dar na gente é o amor Não vou te deixar escapar Não vou te deixar escapar Nem adianta fugir Eu hoje vou te namorar Ah, vem! Ah, vem! Não vou te dar na gente é o amor Não vou te dar na gente é o amor Não vou te dar na gente é o amor Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Morro dos prazeres Seu beijo é o amor Seu beijo é o seu olhar Chegue mais Eu preciso do seu amor Paixão forte me domina Agora que começou Não sei mais como termina Água da minha seja Beco da sua ponte Seu beijo na sua rede Voltou só o seu horizonte Quando você sambou na gola Fiquei a fim de se enamorar O amor tem a sua história Quem vai deixar quem entrar Quem entrar não quer sair Ninguém sabe me explicar Meu amor é passarinho Ele só quer passarinho Meu beijão é um chapão Eu abraço é um pagaió Que prende meu coração Me nega da givioola Oh, na gandá Tudo teu amor me pegou Na gandá Tua gandá me molhou Foi na xinga Foi na xinga que me enfeitiçou Apaixonado Eu preciso do seu Oh, na gandá Tudo teu amor me pegou Na gandá Uma gandá me molhou Foi na xinga Foi na xinga Foi na xinga que me enfeitiçou Apaixonado Eu preciso do seu amor 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 Obrigado.